Oi, meu nome é Dagoberto Maisy Kovski, sou de Curitiba, Paraná, apresentando a cidade de Curitiba, Paraná. Meu apelido, meus amigos, minha família me chama de Dago, tenho 35 anos, nasci em 7 e 8, em 1986, sou comerciante, trabalho na área de construção civil e estou fazendo um vídeo para vocês. O Big Brother é meu sonho, quero ser visto, quero que você me veja, quero ser visto, ser conhecido. E não vejo nenhuma dificuldade nessa casa não, tenho nenhuma dificuldade, sol, piscina, academia, tudo de bom. Estou esperando, mandando esse vídeo, espero que alguém veja, seja visto por alguém e quero ser chamado, quero saber qual é a sensação de participar, qual é a sensação de entrar na casa, beleza? Então está aí, meu vídeo, Dago, para vocês, de Curitiba, Paraná, mandando vídeo para vocês aí, beleza? Valeu, obrigado, tchau, tchau.